Olá amigos, eu sou o meu maçã, mais um vídeo da fortúria, o vídeo que a gente vai fazer, ó, agenda semanal super, ela tem capa de MDF de 3mm, é bem completa, vem assim embaladinha pra você personalizar, tá? Antes de começar o vídeo, recado rápido, se você não é inscrito no canal, se inscreve toda segunda a sexta, agora todo dia, vídeo novo no canal, tá? A gente tá postando aí 6, 7 horas da noite, tem um vídeozinho novo, então se inscreve e ativa o sininho, porque aí você todo dia recebe a notificação que você tá aí, que tem vídeo novo postado, tá? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, e se não ativou o sininho ainda, ativa aqui o sininho, que aí você vai receber o aviso do YouTube. Lembrando, tá? Todos os produtos que a gente mostra aqui, o papel, a tinta que eu gastei aqui, a impressora que eu usei, a agenda, a fita, o teflon, a prensa, tudo, não só nesse vídeo, mas em todos os outros, todos os produtos que a gente vende aqui, onde é que eu compro? Aqui você compra tudo, tá? A prensa, todos os materiais, tem loja física, loja virtual e WhatsApp. Loja física, Abedir de Cavalho, 362 Madalena, Recife, Pernambuco. Loja virtual, www.fortuna.com.br, barra loja. O WhatsApp vai tá aqui embaixo, tá? Não tem filiais em outras cidades, só aqui em Recife, tá? Só tem a loja, a única loja é essa aqui. Se você é de outra cidade ou de outro estado, entre via, por transportadora ou pelos correios, tá? Lembrando que as prensas, equipamentos, prensa e impressora, é... Plota de recorte, você consegue comprar em 10 vezes, em 12 vezes sem juros, tá? Comprando aqui pelo nosso WhatsApp ou pelo loja física. Pelo site, infelizmente, não tem como parcelar sem juros, a gente pode fazer, é, pelo WhatsApp, passar o link, você consegue passar o cartão, a gente consegue parcelar aí em 12 vezes sem juros, tá ok? Vamos lá, ó, tô aqui com a agenda, tá? Vou tirar em MDF, vou tirar da embalagem, ela vem a capa e a contra capa pra você personalizar. Eu vou fazer apenas uma, que é exatamente igual, pra poder fazer as duas, só pra gente não ficar, o vento não ficar muito longo. Ela vem assim, ó, então o que que eu vou fazer aqui, ó, ó, deixa pra vocês perceberem. O que você vai fazer? Você vai tirar aqui o MDF, eu consigo personalizar ele, tá? Então, eu posso vir pra cá, então, quero, isso aqui vai ser o verso da minha agenda, eu já venho pra cá, ó, ele, ele vem assim, um lado do outro pra poder não arranhar o, 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 o verniz, você já pode vir encaixar ele aqui, ó, se for fazer só o verso, é só a capa, massa, se for fazer a capa aí e o verso, ó, vem pra cá, e aqui você joga pra cá. Então, seria basicamente assim, ó, frente e verso. Então, tem que se ligar, na hora que você vai bater, pra que lado vai ficar, tranquilo? Então, vamos tirar aqui, vamos voltar pro zero. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da agenda em si, tá? Não é simplesmente folha de papel normal. Opa, deixa eu tirar aqui, terminou saindo do canto. Ó, bem completa, tá? Vem com frases, dia a dia, calendário. Cara, é bem, é assim, uma agenda bem massa, tá? Dados, ó, de extrema qualidade. Vem até mapas, tá? Na agenda. Parte de planejamento, ó. Telefones. É bem, bem completinha mesmo, é uma agenda muito top, tá? Você quer aí, é, botar com produto pra parte empresarial. Cara, é uma ótima pedida. Ó, vamos lá. MDF, tá? Todo MDF, qual é o principal problema dele quando a gente vai bater um produto de MDF? É o empenar do MDF. Que ele empena, é uma madeira. Então, o que acontece? Se eu vim aqui botar o papel e sublimar, vim aqui bater, o que normalmente a gente faz, 40 segundos, 200 graus, bati, o que que vai acontecer? Quando ele sair daqui, ele vai curvar. Por quê? Porque eu tenho uma superfície que tá mais quente e uma que tá mais fria. Então, o que acontece? A que tá fria, tende a puxar a madeira. Então, ela começa a curvar aqui, fazer uma curva. Então, o que que eu vou fazer aqui, basicamente, é aquecer ambos os lados. Porque se eu der aqui um calor, o que que ela vai fazer? Ela vai, tende a curvar aqui pra cima. Quando eu sublimar, ela volta e aí ela fica alinhada. Outro ponto importante, deixa eu tirar esse páscoo daqui, jogar aqui no chão, depois eu boto no lixo. É ter uma superfície plana e fria, pra quando eu tirar aqui, ó, deixar ele aqui descansando. Se você tiver um peso pra colocar, melhor ainda, tá? Porque ela pode, sim, envergar. Você pode usar, por exemplo, deixa eu passar aqui na frente da câmera, um azulejozinho. Que você ir lá, não ficou legal. Você vem aqui, ó, e bota como um peso. Vai fazer com que ele esfrie e fique plano, tá? Não vá empenar, ok? Então, bizu, aqui, basicamente, é esse aqui, ó. Primeira coisa, vou bater 15 a 20 segundos, tá? Só o verso do MDF. Pra quê? Pra poder, de fato, aquecer essa parte de trás dele. Minha máquina programada pra 40 segundos, já tava quente, 200 graus. Vou botar aí 10, 15, 20 segundos. Depende muito da espessura do MDF. Tô usando aqui um de 3 milímetros. Já deu aqui 15 segundos. Ó, o que aconteceu? Viu que ele curvou? É justamente isso que eu quero que ele aconteça. Ele curve pra lá. Porque agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou posicionar ele aqui, no papel, tá? Venho com a fita. Tenho que usar a fita térmica aqui, obrigatoriamente. E vou prender ele no papel. A arte tá passando, um pouquinho. É proposital. O que que eu faço aqui agora? Viro ele. Tenho que botar agora um teflon embaixo. Por que o teflon? Porque a arte tá passando. Se eu não botar o teflon embaixo, vai manchar a minha base. Quando eu for fazer um outro produto, o papel corre. Eu demorei muito. Ele tá curvando. Aí ele tá saindo do lugar. Ó. É porque ele tá curvando. Mas tá de boa. Tá bom. Posicionei. Ó. Vou bater aqui. 200 graus, 40 segundos. Pressão média, tá? Vou fazer só um lado da agenda. Porque o outro é exatamente igual. É a mesma MDF, a mesma espessura. Tá? A técnica é exatamente a mesma. E aí você vai só repetir. Tá? Inclusive, você pode... Aqui eu tenho uma pressa 40x60. Eu poderia aqui fazer os dois ao mesmo tempo. Não tem problema nenhum. Tá? Porque é um pedaço pequeno e eu tenho um espaço muito grande entre um e outro. Então, um não vai interferir na pressão do outro. Você pode fazer, inclusive, as duas faces aqui numa máquina dessa que é grande, sem nenhum problema. Tá? Já aqui, eu não recomendo. Você vai ter que fazer um de cada vez. Deu uma coladinha. Opa. Ó. Saiu. Vou botar pra cá. Já ficou show de bola. Ó. E note que ele ficou plano. Tá? Ó. Ele não tá curvado. Eu posso vir aqui agora e colocar aqui, ó. Um pezinho. Esperar aí. 10, 20 segundos. 30 segundos pra poder ele dar uma esfriada. Note o seguinte, ó. É importante você usar um bom papel. Aqui eu tô usando um papel Javi fundo azul. Qual a diferença de um papel Javi fundo azul pra um papel comum? Ele é resinado. Então, ele transfere quase 100% da tinta. Veja como as cores aqui, ó. Ficaram top. Muito vivas. Tô usando tinta sublimática fortúria. Papel resinado fundo azul da Javi, tá? Então, você não tem como não dar certo, tá? Porque a cor fica bem... Vou tirar aqui, tá? Então, vocês entenderam. Já deu uma esfriada. Ele pode dar uma empenadinha aqui, porque eu tô tirando ele da base. Note que toda a umidade da madeira... Ó. A umidade que tá dando na madeira. Ele já tá começando a empenar, porque eu tirei lá. Ó. Já tá começando a curvar. Deixa eu botar aqui de volta pra você ver, ó. Olha ele curvando, ó. Tá vendo? O ideal é você deixar ele aqui um tempinho pra poder... Como eu tirei ele no início do tempo pra poder mostrar pra vocês... Até é bom mostrar pra ver o que acontece. Então, tirou. Deixa ele esfriar completamente ali na base. Porque aí ele não faz isso aqui, ó. Ele não fica curvo. Dá pra perceber aí a curvatura? Por quê? Ele ainda tá quente e eu fui removir. Tá? Então, eu mantenho o pezinho aqui. Dois, três minutinhos aí. Que ele esfria 100%. Já tá um pouquinho frio, mas ainda tem um pouco de calor. Como ele ainda tá um pouco aquecido, ele vai curvar. Mas veja como fica a qualidade. Fica top. Tá? Essa cor viva, essa qualidade de impressão. Isso é um conjunto de fatores. Primeiro, você vai usar uma boa tinta. Tô usando aqui tinta sublimática fortúria. Segundo, um bom papel. Por que um bom papel? Porque eu preciso que o papel transfira essa boa tinta que eu tenho pro produto. Se ele não transferir, a boa tinta fica no papel e não dá essa qualidade no produto. Então, um papel resinado de qualidade vai transferir muito bem essa tinta pra poder ter esse nível de qualidade. Tá? E bater da forma certa aqui, como eu mostrei a vocês. Então, não tem segredo. Tá? Tá aí, ó. Muito top. Pra você montar a agenda, você vai vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Aqui tem mais luz. Ó. Basicamente. Basicamente. Eu vou fazer em todos. Então, eu vou fazer nos primeiros, pra você só entender aqui. Ó. 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 Aqui, ó. Aqui é o verso. Eu posso vir pra cá e fazer o contrário. Venho pra cá. E aperto aqui, ó. Com a mão. Tá vendo? Pronto. Ele já serve aqui. Ele já não sai mais. Eu vou botar aqui também na outra ponta pra não ter que fazer em todos. Ó. Pronto. Já. Lembre-se de você ter que fazer nos dois, tá? Você vai bater frente e verso. Posiciona pra depois fechar. Porque depois que fechou, você pode até abrir de novo. Mas vai dar um trabalhinho aqui, ó. Você pode vir aqui e ir com o dedo e abrir ele pra fazer qualquer correção. Ó. Dá um trabalhinho, mas sai. Ó. Aí. Você vai ajustando. Tá? Mas aí eu não tenho que fazer, não. É muito simples. Fica muito show o resultado final. Bem profissional. Você tem uma agenda que fica rígida. Com um material interno de ótima qualidade. Tá? E se ligar nisso aqui, ó. Pronto. Eu não prestei atenção. Eu sem querer batendo cabeça pra baixo. É bom até acontecer. Tá? Se eu não falo, tem muita gente que não ia perceber. Ó. Ficou de cabeça pra baixo. Então se liga na hora de você bater, pra não ficar com a cabeça pra baixo. Tá? Fazer capa e contra capa. Mas tá aí, ó. Fica top. A qualidade da imagem fica show. Dá pra você botar logo a marca do teu cliente. Fazer com a foto da pessoa. Vai ficar com uma resolução muito boa. E fica show de bola. Tranquilo? Valores. Lembrando, só pelo nosso WhatsApp ou pela loja virtual. Porque se a gente botar valor no vídeo, o vídeo fica desatualizado com o passar do tempo. Ok? Qualquer dúvida, manda nos comentários ou pelo nosso WhatsApp que vai estar aqui embaixo. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima.